Boa noite, meu amigo Renato, lá em Santa Quintena, aquela cidade maravilhosa. Nela então já teve lá em Santa Quintena, meu amigo Renato. Muita gente, foi uma coisa, uma maravilha. Tem vontade de ir novamente, Renato? Renato, eu sou a segunda por ter me defendido, tu já tem me ajudado bastante. Quer que nós me arrependemos? Trabalha mais uma vezinha lá, faz uma foto de levar os eleitores. Ainda eu me dar com piedade. Já em casa vamos tirar foto juntos, vamos meter nossos amigos. É tudo isso, essa paz de amor, essa paz de alegria. Os meus fãs, meus amigos, lá em Santa Quintena. Ah, se eu voltar outra vez a cedar, tirar o gendão de Alencar, Renilza Cruz. É na Crelhão, é na Crelhão, é na Crelhão, é na Crelhão. Aqui é a vida, aqui é a vida. Você é no cuninho, que eu te quero. Eu te dou um carinho. Renato, eu já fiz novas gravações novamente. Olha, tem o maluco tesouro que foi participação do Zé Leitão, gravei lá em São Luís. E tem os caipiras, Renato, na cidade de busca de um sonho, que dá o maior sucesso também na rede social. São três deles. E estamos passando já no cinema, o caipira. E o moleque tesouro já se planta na banda, os pirateiros já começaram a piratar. E assim tá, essa vida tem... Cresceu o grupo, agora cresceu. Não do like viver, Renato, cresceu. E os caipiras, que é um grupo grande, tem cantor, tem banda, tem cantor todo vaquejado. Tem o que você quiser, que eu leve lá pra cidade de vocês pra nós verem a praia estar muito Zé Leitão. Tem a banda, a banda, a banda Solimão e Amaral. A banda Solimão e Amaral. E o Evo Gastarino, que faz, que fez a música do Zé Leitão, lá dos caipiras. E a banda, a banda, a banda do Caboio, que é outro cantor que canta na mão do Zé Leitão. E aqui, vem junto com os cantores do Zé Leitão. Aqui tá minha amiga que é a Eunice, junto com o grande amigo de vocês, Zé Leitão no F1FB. E aqui tá o Zé Leitão, meu pessoalmente, mandando esse alô especial pra todo meu chão lá de Santa Cristéia. E fui assim, principalmente pra você, Renato. E sua família, um beijo, um abraço, um saludo. Um final de semana com paz, com alegria, Deus lhe deu tudo que você merece, que você tem ajudado demais. É por isso que eu tô mudando esse alô e esse bem aturado conversando com você, meu amigo Renato. Um beijo, um abraço de seu amigo de Aleitão no F1FB. Um beijo, um abraço, 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 um